O leilão da terceira rodada da oferta permanente de concessão de áreas de exploração de petróleo arrecadou 422 milhões de reais. Foi a rodada mais lucrativa desde que o ciclo foi iniciado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis em 2019. Oferta permanente de concessão é quando a ANP coloca à disposição do mercado uma lista de áreas de exploração de petróleo devolvidas à União e blocos ofertados em licitações anteriores que não foram arrematados. No terceiro ciclo da oferta permanente de concessão, realizado nesta quarta-feira, 59 blocos foram arrematados em seis bacias. Três empresas venceram a disputa. O leilão arrecadou 422 milhões e 400 mil reais, um ágio médio de 854% em relação às propostas mínimas exigidas em edital. As áreas arrematadas vão gerar investimentos da ordem de 406 milhões de reais nos próximos anos em seis estados. São números realmente impressionantes, mas mais importante do que o sucesso desse leilão, no meu entender, do ponto de vista do governo, é a consolidação dos leilões de oferta permanente. O primeiro e segundo ciclos da oferta permanente de concessão de exploração de petróleo arremataram 50 blocos de 13 áreas e geraram compromissos de investimentos estimados em 480 milhões de reais. O ministro de Minas e Energia ressaltou a importância da indústria de petróleo e gás natural para a geração de emprego e renda no país e comemorou o aumento da produção nacional do setor nos últimos três anos. 14% no aumento da produção de petróleo, 18% no aumento da produção de gás natural e isso só é possível com a realização dos nossos leilões, com os investimentos e principalmente com novos agentes participando desse mercado.